Fala aí Júnior Esse aí é o terceiro festival organizado pelo Império da Pipa E só vou falar um negócio galera A gorila está destruindo hoje Eu não quero nem comentar Eu vou deixar os fatos comentarem É isso aí, vamos que vamos É rélo, é rélo Galchão Aí o céu está assim galera Esse jeito Olha daqui lado ligado, uns uns 6 Olha aí, dois pau no meio Olha o céu, onde é que está galera Nossa, os caras derrubou aqui Nossa, os caras pararam Olha lá Galchão Parou aí Está muito focado Mas é que cada um preparado de costa A Pipa é sua, quem vai brincar é você Então, você que prepara O pior é que o Pipão aqui Cheguei até 10, 10, 10, 10 Na conta, porque era até meio dia Depois que o meio dia Que era filho liberado Mas o turma lá não aguenta o Cariaco Os caras lá não tira a rela Mano, aquilo ali pipa de 60 Não, ali ó Olha o tamanho da nossa aqui Entendeu? Olha o tamanho aí Mas não dá conta De lápis o nenê Acho que foi mais de 50 Que a gente já cortou Você não tem noção Parou de cair aqui Por que você acha que o Chepi Está tudo com o lápis lá Olha lá, você vê Porque ali já é dos caras ali Ele tomou tanto fuma aqui Que ele saiu fora Lógico, ele só está fazendo Relo com o povo lá da árvore De cima lá Aqui também não está nem fazendo relo Bando de cargão Pensei que os caras Aí galera Olha o pastor nosso aí Como é que está hoje aí Topzera Daqui a pouquinho Você já pode colar Os caras aí Viu? Até meio dia Meio dia pra frente Qualquer Não deixe embaraz Caralho e cafum E tem as que elas embarazam Você tem que tirar ela Lá tem que usar Olha o céu Olha o céu galera Você está maluco Deixar a porta do lado de fora Não bagunça Minhas condições Não, se não Depois o bicho pegar aí Eu estou fodido Porque você vai soltar a pipa O céu dentro do cu Põe lá direito Lá dentro Direito Oi Júlio Oi Júlio O cara está gravando Vai ter que meter uma música aí de fundo Tira o áudio Tira o áudio Tem que tirar não Agora você vai ter que falar alguma coisa Vamos que vamos Olha lá galera Cortou a parola Fazendo Engraçado Os caras lá do fundo Galo também tem aquela câmera Para começar a filmar Câmera E daqui a pouco Tripezão aqui O final do ano Já vou trazer uma agropró Aí depois você vai ver Você mete o zoom A pipa está lá Sabando que eu vou pegar aquela Eu vou lá No final do ano Acho que eu vou lá no Paraguai Trazer lá Eu vou lá É, vou lá Eu vou ter que ir lá Eu vou lá no Paraguai Você vai ver Mano, já traz logo Para nós vender logo Um pouco Para os invejosos Traz logo Um a cinco Nossa Nossa, peguei O cara perdeu no peso Aquilo ali Pegou no peso O cara não perdeu Para Eu achei que o vento estava daquele jeito Ainda de manhã forte A tarde morto Não, moço Pelo amor de Deus Tem uns dois meses eu vindo aí Caralho Olha lá o peixinho lá Olha lá Indo embora galera Você está maluco hein galera E aí galera Nós de novo aí Deixe seus likes Comentário Compartilha aí família Devagarzinho Vai só crescendo Aí gostou do nosso vídeo Compartilha aí Manda para o pai Para a família Beleza É nós Vamos para o relo de novo Aí galera Cortou a parola Ó Trouxe Dá um toquinho na sua Aí Dá um toquinho Dá um toquinho Dá um toquinho Que ela sai Rebeta a raviola dela A raviola aí Ixi Aí Passa um aí Só com o rio do mundo Você sabe que a nossa linha Não rebeta não hein A deles rebeta A nossa não rebeta Toda hora Fuma para lá Ó Ó Ó O peixinho vale já Nossa Que parou Eita bebê Não tem pipa de 70 Mais aí não Bebê Se não tiver Eu vou aí Levar umas 10 Aí Aí fica feio Espera até meio dia Né mano Não Não Vou levar uma pipa de 70 Aí pra você Põe Esses caras não vendem Olha o listradão O ventão Tá meio Miando agora Ô Júnior Juntou todo mundo aqui Vou encerrar o vídeo aqui E ô Július Ô Július Todo mundo aqui Vai Pra tirar uma foto Vem Não vai Vai gravar todo mundo Vai encerrar o vídeo aqui Vem Vem aqui Guilherme Ah vai Vai Vem lá Matheus Vem ô Matheus Aí a galera aí Ó É nóis Mais um festival nosso aí Brincadeira rolando aí Tamo junto aí Compartilha aí família Beleza Salve Salve hein Hello Hello Ó Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri